O que? Eu sou o Vlad Oliver. Para a gente começar uma longa história, a gente vai mostrar um trabalho muito simples. Uma vinheta interna do programa Negócios de Sucesso exibido pela TV Vitória do Espírito Santo. Para quem não sabe, ela foi três vezes a melhor afiliada do Brasil. Um prêmio com concorrentes como a RBS e a TV Vanguarda. Um fininho escrito. Bem, a educação hoje é múltipla, certo? A gente quis mostrar o conceito de suportos diferentes, como a tablet, o caderno e o laptop, formando a palavra educação, que mostra o conjunto dos objetos que são utilizados hoje no ensino. Especialmente o ensino universitário, que é o público-alvo desse novo quadro. De cara, a gente divide a tela em três para poder fazer uma vinheta também dividida em três. Esse é o diferencial que a gente achou bacana enfatizar no projeto. A gente também tem que ter em mente que este é um trabalho de editoria, que a gente teve dois dias apenas para a concepção e a produção. Muito diferente de trabalho de abertura, que tem dois meses de produção. Aqui tudo é ligeirinho. Para isso a gente usou o Rotoscope, que é a técnica para renderizar objetos com essas telas que a gente precisava. Nós também optamos por fazer um processo de Distort no Photoshop, para a gente poder ajustar as letras nas diferentes superfícies que iam ficar lado a lado. Nada muito preciso, para dar um ar de imprecisão no processo mesmo. Hoje é muito comum a gente enfatizar alguns erros para humanizar mais a imagem final. A gente também optou pelo mínimo de ajuste de pós-produção no produto final, porque todo o visual do programa é muito limpo. É isso aí. Este treinamento é contraindicado para quem é mal educado. Procure se educar melhor e volta para assistir de novo. Um vídeo gratuito de tecnologia? Eu abraço essa causa. Abraço você também. E aí Um vídeo gratuito de tecnologia? 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 Um vídeo gratuito de tecnologia?